O quilômetro cem está cheio de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané A cidade de regiões está cheia de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané Zé do Ouro e zé Rato, zé Cão e zé da Caneca Zé Raposa e zé Grilo, zé Galinha e zé Moela Tem até zé este fruto, zé do Bode e zé da Jeca O quilômetro cem está cheio de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané A cidade de regiões é a cidade do zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané Tem zé Zão e tem zé Gordo, zé Bita e zé Baixinho Zé Raimundo e zé Lito, zé Pedra e zé Buxinha Tem até zé açougueiro, tico-tico da Bahia O quilômetro cem está cheio de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané A cidade de regiões está cheia de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané Zé do Ouro e zé Rato, zé Cão e zé da Caneca Zé Raposa e zé Grilo, zé Galinha e zé Moela Tem até zé este fruto, zé do Bode e zé da Jeca O quilômetro cem está cheio de zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané A cidade de regiões é a cidade do zé É zé pra todo lado, é zé chamado de mané Tem zé Zão e tem zé Gordo, zé Bita e zé Baixinho Zé Raimundo e zé Lito, zé Pedra e zé Buxinha Tem até zé açougueiro, tico-tico da Bahia Música 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 Música